A melhor versão de O Hobbit, pela primeira vez, em português. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar desse mega tijolo aqui, já sabe o protocolo, deixa aquele like, deixa aquele comentário, se inscreve no canal do lado, já clica no sininho para ficar de olho nas notificações, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra H de Hobbit e A de anotado, aí para a gente subir na relevância do YouTube. Quem acompanha o TT já conhece essa obra, mas conhece a versão gringa que eu resenhei no TT 348, que é essa versão aqui. Essa versão aqui é a da HarperCollins britânica e chama The Annotated Hobbit. Ao pé da letra é O Hobbit Anotado. Eu falei todos os detalhes, mostrei várias páginas, então é bem parecida com a edição brasileira. Nesse mesmo vídeo eu fiz uma mini biografia do Douglas A. Anderson, o autor do Hobbit Anotado. Mas quem quiser saber mais ainda da vida dele é só conferir o TT 573, que é a entrevista que a gente fez com ele. Essa entrevista acabou de sair do forno aí, veio a calhar para o mês do lançamento. Inclusive na entrevista a gente fala que está para sair o livro, já saiu. Essa entrevista teve vários detalhes da video-obra dele, curiosidades dos trabalhos que ele fez ao longo de toda a sua carreira como tokenista, elementos ali que ele compartilhou com o Humphrey Carpenter, o biógrafo oficial do Tolkien, que ele foi um editor-assistente do Humphrey Carpenter. Olha, está espetacular. Fora que ele foi extremamente carismático, simpático e trouxe muita coisa que a gente nunca tinha ouvido ou lido em outros lugares. Ou seja, complementando essa resenha, você já tem a resenha do gringo no 348 e tem a entrevista com o autor no 573. Fazendo um breve histórico desse livro, ele foi lançado em 1988, nos Estados Unidos, pela Hunter Mifflin. Depois, em 89, ele saiu pela HarperCollins britânica. Em 2002, ele teve uma versão revista e expandida, que é na qual esta é baseada. E agora, 33 anos depois do lançamento, ela chega em português para a gente. E o que é o Hobbit anotado? É o livro Hobbit que a gente já conhece, acontecendo nas colunas centrais e nas laterais nós temos anotações que vão trazer aí adendos, curiosidades, informações sobre imagens, sobre modificações no texto, sobre a vida do Tolkien naquele momento, por que certas influências tiveram ali incidência na obra. Enfim, é como se você lesse o Hobbit com diversas curiosidades em níveis completamente diferentes ao mesmo tempo. É uma experiência incrível. Duas das experiências mais legais desse livro, na minha opinião, é o capítulo Charadas no Escuro, que você tem o original de 37 e depois o de 51, que a gente leu hoje. Então você lê em paralelo e entende quais foram as modificações que o Tolkien fez na época. E ao final dele nós temos a Demanda de Erebor. Porque quem já leu a Demanda de Erebor ali, nos Contos Inacabados, está lendo a versão resumida desse capítulo. E aqui no Hobbit anotado nós temos a versão completona. Aqui ele vai explicar direitinho que existem três versões da Demanda de Erebor. A versão A, que é a Rascunho, a versão B, que é a final e datilografada, e a versão C, que é um resumo da B. E o que a gente lê nos Contos Inacabados é o resumo da B. Então quem está querendo a história da Terra-média já vai ter um gostinho com esse negócio de Rascunho A, com datilografado B, com versão resumida na C, escrita num papel de carta, outro escrito no rodapé, sei lá o que, num papel de pão. É bem essa pegada e o Hobbit anotado já vai dando a deixa do que a gente vai ter na história da Terra-média. Ou seja, para você que gostou dos Contos Inacabados e toda aquela questão dos comentários do Christopher Tolkien, e também gostou da Demanda de Erebor que tem nos Contos Inacabados, você vai pirar que ao final do livro a gente tem esse capítulo extra que faz a amarração entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, e ainda dá um pulo nos apêndices do Senhor dos Anéis. É um livro de estudos que, junto com o livro do Corey Olsen, explorando o universo de O Hobbit, vai fazer aí uma dupla louca para se fazer o estudo da aventura e da jornada de Bilbo Bolseiro, Gandalf Thorin e companhia. Vamos conferir essa edição de luxo que foi lançada aqui no Brasil, porque tá é muito bonito. Já estamos com esse bonito aqui na tela. Olha só o tamanho do bicho. É grande, hein? É bem maior do que os outros livros. Ele combina aqui com Cartas do Papai Noel e com O Senhor Boaventura, que são aqueles outros formatos grandes que a gente já tinha. Então agora a gente vai ter o formato Pocket, o formato Legendário, que é o formato Padrão, e agora esse formato Grandão aqui. No formato Pocket nós tivemos aí Ferreira do Bosque Maior, Mestre Giles da Aldeia, Roverando, o Box do Submarino. Nos outros, no formato Padrão, nós tivemos quase todas as obras. E agora nós temos três obras nesse formato Grandão. Então tá bem legal. O trabalho gráfico desta capa e das guardas ficou a cargo do nosso querido Alexandre Azevedo, o nosso Ale, o nosso Xandinho de Eregion, o nosso Elfo Noldo. Aqui nós temos uma capa dura. Ela tem uma mídia fosca. Ao fundo motivos originais do Hobbit de 37. Aqui já começa a diferenciar bastante da capa gringa. Nós temos o nome do Tolkien ao topo, como é dessa nova série aqui do Legendário. Então o Tolkien vai antes do título. Abaixo nós temos o Hobbit, como nós temos na capa dura mesmo, aquela com a ilustração do Tolkien. E aí embaixo a gente tem a palavra anotado com essa fonte Handwriting, essa cursiva aqui, com essa pegada de anotação mesmo, essa coisa meio que se eu fosse um leitor eu estaria escrevendo à mão. Então ficou bem legal. Ao fundo, inclusive, a floresta que nós temos aqui foi um Mr. Egg que o Ale fez, que eu achei de muito bom gosto. Dentro do Hobbit anotado, a gente vai ver que o Douglas A. Anderson, ele explica, na página 180 e na 181, quais são as ilustrações que foram usadas para fazer Mirkuur, ou seja, Treva Mata. Essa imagem, ela na verdade é uma alteração da original Taur no Fuim, que nós temos no Silmarillion publicado aqui no Brasil. Então, a quarta capa do Silmarillion publicado no Brasil, a folha de guarda desse Silmarillion e a última página do Silmarillion, explicam a história dessa imagem, que na verdade Tolkien fez primeiro Taur no Fuim e depois transformou ela em versões para Mirkuur e depois para Fangorn. O que o Ale fez foi usar a do Silmarillion aqui, a original, como um easter egg, já que as duas que estariam na capa já estão dentro da página 180 e 181, ele colocou um easter egg aqui. Eu achei de muito bom gosto. Ficou legal. Ficou nerd do nerd. Tirando essa questão do fundo, dessa marca d'água que temos aqui no tom verde escuro, no tom sobre tom, temos aqui o nome do Douglas A. Anderson, do autor, e a ilustração do Smaug. Aqui a gente tem o creme de la creme do trabalho de refinamento do Ale. O que o Ale fez? A capa original é uma capa muito boa, só que ela estava com um trabalho um pouco datado. O Ale fez alguns polimentos, tirou arestas e nos presenteou com uma apresentação diferente, inovadora, atualizada para a capa brasileira, o que, na minha opinião, deixou a capa mais bonita que nós temos hoje nas publicações mundiais. Em vez do Smaug estar cortado, como na original, ele não aparece na totalidade, aqui o Smaug aparece por inteiro e ainda um pedaço da cauda dele, a pata e a asa, estão saindo do círculo. Ou seja, você tem até um elemento quase 3D, você tem uma profundidade. Eu achei de muito bom gosto. Os nomes, tanto do autor, todas as partes de tipografia e o Smaug nesse círculo, estão em reserva de verniz. Na lombada nós temos o padrão, segundo monograma, nome do autor, nome do livro. Aqui a gente tem um co-autor do Douglas Anderson, selo da editora. E na quarta capa, uma sinopse. Aí é um pouquinho diferente da original, mas achei legal aqui que nessa sinopse, abaixo, a gente tem a tal Grunufuim original. Só não tem o Belek e o Gwyndor, que o Ale fez um trabalho para tirar eles para ficar esse easter egg não tão óbvio. Quando a gente abre o bicho, aí vem uma grande surpresa, bem diferente também. A folha de guarda é uma composição com as imagens originais de Hobbit, só que todas em tons de laranja. Ficou muito legal, basicamente um scrapbook de muito bom gosto, como sempre o Ale nos presenteando aí com ótimas surpresas. O livro começa com esse motivo do Smaug e aqui a gente já tem no frontispício a fotinho do Tolkien. Aproximadamente na época do lançamento, em outubro de 1937, as runas e aqui toda a ficha técnica falando do Reinaldo José Lopes e do Guilherme como tradutores. Depois nós temos aqui a citação do Gabriel e do Eric também na parte de revisão. Toda diagramação é muito semelhante à gringa. Então aqui o sumário, os agradecimentos, o prefácio da segunda edição, a introdução que é gigantesca, já tem várias imagens aqui, já começa o estudo aqui, é uma delícia. E ele vai desenvolvendo com muitas imagens de família, de professores do Tolkien, de anúncios da época que estavam divulgando. Enfim, é um deleite, é uma volta no tempo mesmo. Até que a gente tem o começo do livro propriamente dito, depois dessa introdução gigantesca, a gente começa uma festa inesperada. E vocês podem observar um extenso número de imagens e de legendas explicando, anotações, detalhando cada uma dessas ilustrações. Sem contar que essas ilustrações são de diferentes países. As ilustrações nesse miolo são preta e branca. Por quê? Porque o livro tem um papel pólen, 80 gramas, com aquele cheirinho delicioso, amareladinho, uma delícia de se ler, super confortável. Mas conforme você vai lendo, você vai perceber que no meio do livro tem um caderno, um encarte, que foi feito exatamente com a versão original do livro também, que é no papel couché, brilho, ou seja, aquele papel branco, brilhante, para que a gente pudesse ter as ilustrações nas cores originais, em alta resolução. Não só as do Tolkien, que a gente tem o livro, Dusty Jacket, mas também de alguns outros autores famosos, como John Howe, Ted Nesmith, Alan Lee. Enfim, é bem legal ter esse encarte aqui no meio, porque ele ficou igualzinho à gringa. Além disso, o livro tem a lombada costurada, então ele abre bonitinho, ele fica inteiro aberto assim. Tem o fitilho também em um amarelo ocre, um amarelo escuro. O pessoal conhece como mostarda, né? Que fica um tom bem bonito, com um verde musgo, esse verde escuro que a gente tem aqui na capa. O destaque que eu tinha comentado era, logo após o final do livro, a gente tem aí o apêndice A, na página 321, que é a demanda de Ereborn. E aqui a gente tem a versão completa do que a gente já leu nos contos inacabados, mas aqui é baseada na versão finalizada, conhecida como versão B, que o Tolkien fez. Depois a gente tem aí os apêndices sobre as runas, explicando cada uma das coisas que a gente tem no frontispício. Uma bibliografia extensa, com todas as traduções, mais imagens. É um deleite gráfico, até que a gente encerra com essa folha de guarda linda e a capa dura. Enfim, é um espetáculo. Viram só que a edição é de luxo mesmo, né? Aliás, na minha opinião, bem mais bonito que a gringa. E pra quem queria livro grande, né? O pessoal falava que os livros do legendário do Tolkien aqui são menores que os gringos. Esse tá maior que o gringo. Tá sensacional. Algumas pessoas perguntam, mas eu posso começar a ler O Hobbit por esse livro? Sim, sem problema algum. Por quê? Porque ele tem o mesmo conteúdo do Hobbit que a gente já conhece. Aliás, essa é a sexta versão do Hobbit lançada no Brasil. Sexta por quê? Porque tem aquela capa básica, né? Aquela capa original do Tolkien, que é a coloridinha, que tá aqui atrás. Tem a capa do Smaug, que é a versão brochura, que é aquela dita infantil. Tem essa versão aqui, que é a versão da Nerdstore, com capa de tecido, essa sobrecapa francesa, super chique. Tem o Hobbit anotado. Temos a versão brochura aqui na capa couro, dentro do kit do Submarino. E tem essa brochurinha aqui. Essa brochurinha poucas pessoas viram. Por quê? Porque eu ainda não falei ela no TT. Eu vou falar no futuro. Porque eu tô esperando vir aí, pra fazer dupla com essa brochurinha, uma edição brochura também, de... E aí eu já faço tudo junto. Ok? Já que temos seis versões de Hobbit, se você quiser começar pela versão do Hobbit anotado, sem problema algum. Você pode ler o texto no meio e ainda ir aprendendo aí e dando essa estudada meio que por tabela. Fica bem legal. Dois comentários que eu tenho sobre esse livro. O primeiro é, muita gente tava falando que estar entre 80 e 100 reais estava muito caro. Olha, quando eu comprei o meu Hobbit anotado gringo, eu paguei um absurdo e agora com o preço do dólar seria muito mais ainda. Então eu acho que esse livro por 100 reais está até barato. Se a gente for comparar aí que tem livros menores, que não tem todo esse trabalho que tem aqui, que é vendido por 70, 80, 90 na boa. 80, como a gente tá pegando agora a promoção, em especial no Submarino, mas agora a Amazon também abaixou um pouquinho, é pra pegar correndo e aí usa o link do TT pra ajudar nosso trampo. E o segundo comentário que eu tenho sobre isso é, como tokenista, como amante da obra, eu jamais ia pensar que essa obra ia ser traduzida em português. Jamais ia pensar que ela ia ser traduzida, que ela ia ter todo esse trabalho, toda essa qualidade, esses materiais. Olha, que época boa pra ser leitor de Tolkien. E ainda deixo aqui um grande abraço da equipe do TT para os nossos amigos que estão na ficha técnica desse livro aqui. A tradução do Reinaldo José Lopes, a tradução das anotações pelo Guilherme Massafera, a revisão do Gabriel Brum, e também estreando nas revisões o nosso querido amigo Eric Carvalho, da Toca RJ. Além, é claro, do Alê, que fez todo esse trabalho gráfico lindo, da capa e das guardas. Vocês sabem que pra ajudar o TT tem várias formas e a primeira delas é curtindo, comentando, compartilhando, chamando os amigos, se inscrevendo. Vamos fazer o TT crescer, ficar forte aí pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Você também pode comprar seus livros e outros produtos na nossa home da Amazon e também na nossa page do Submarino. Temos até um TT explicando tudo, como que você pode ajudar o TT. Você pode ser um membro também, escolhendo um dos pacotes. Pode fazer doações avulsas pelo Padrim, pelo Pix, pelo PicPay. Enfim, várias formas de você ajudar. Também pode acionar a Amazon Prime Video e também pode ajudar a gente fazendo legendas em português para os surdos e em inglês para os gringos. Afinal, tão importante quanto fazer o conteúdo, é dar acesso a ele. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! 只 sejaег pésentado, mas próxima vez. Obvira se inscreva até a coverednya. Boa noite! Veja pulse! Do que você gostou de receber? Para Schoolков! Obrigado.